O trenzinho está chegando! O nosso trenzinho está chegando, trazendo a surpresa de hoje! O que será? E o que será o trenzinho? Ah, é o Thomas! Olhem pessoal, o Thomas trouxe uma grande surpresa para nós! É a galinha Pincadinha! Olá galinha, tudo bem? Pocó, popó, 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 popó! O que? Você trouxe um brinquedo para as crianças? Pocó, popó, popó, popó! É um brinquedo de figuras? Dos personagens? Pocó, popó, 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 popó! Ah, que legal! Vamos então gente ver a surpresa que a galinha Pincadinha trouxe para nós! Jogo das Sombras! Olha só! A nossa amiguinha está na capa! É a galinha Pincadinha! Também tem a Baratinha! O Pintinho Amarelinho! O Galo Carijó! Borboletinha! A Barata diz que tem! E o Sapo não lava o pé! Ai, estou adotando para ver como é dentro! Gente, vamos abrir? Olha que gracinha! A Barata diz que tem! O Galo Carijó! A Borboletinha! A Borboletinha com o bolo de chocolate! A Mamãe com o Pintinho Amarelinho! O Pintinho Amarelinho indo dormir! Que gracinha gente! Ele com a cobertinha dele! A Mamãe também está indo dormir! E o Papai! Que legal! Mas como será que brinca? Ah, tem também a segunda parte! Ah, entendi! Aqui estão as sombras! A gente tem que descobrir qual é a sombra que melhor se encaixa na cartinha! Então vamos tentar descobrir, pessoal? Então vamos lá! Gente, olha só que legal! A gente tem que achar a sombra certa! Por exemplo, essa daqui é a baratinha! Então a gente tem que achar a sombra certinha da baratinha! Qual será que é? Nossa! Vocês me ajudam a ver qual que é? Aqui não é... Ah, aqui! A anteninha! Vamos ver! Oh, gente! Que graça que fica! Perfeito! Olha só! Parece até que estava colado! Vamos ver o segundo! Galo Carijó! Galo Carijó está cantando! Onde é que ele está? Vocês já viram? Aqui ele não está cantando! Aqui, aqui... Ah, olha só! Aqui! Que legal! A borboletinha! Uma colher de chocolate na mão! Eu acho que é brigadeiro! É aqui! E essa aqui? Ah, o bolo já está pronto! Onde será que é essa daqui? Ah, é aqui! Que delícia de bolo de chocolate! E aqui! A mamãe galinha pintadinha está com seu filhinho! Qual será que é? Esse, 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 esse... Ah, é aqui! Ah, e aqui o pintinho está dormindo! Que bonitinho! Está bem pintinho! Ele dorme com uma mantinha, gente! Que charme! E essa aqui é a dona galinha! A dona galinha está até com uma pantufa de ratinhos! Que graça! E o último é o papai! O galo carijó! Ai, que lindo esse joguinho! Eu gostei! E vocês? Obrigada, Thomas! Gostei muito da surpresa de hoje! Obrigada, galinha pintadinha! Esse joguinho das sombras foi demais! Você vai para o pódio! Muito bem! Vem cá! Galinha pintadinha, parabéns! Gostamos muito da sua surpresa, viu? Crianças, se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no nosso canal! É! Aqui a gente tem muitas aventuras na cidade da Tia Cris! E vocês podem colocar o seu like, o seu joinha, participar bastante do nosso canal! Um grande beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto